E aí galera, aqui é o Kadan com mais um vídeo de World of Warcraft, quase que eu falo Heroes of the Storm, World of Warcraft. E hoje a gente vai aprender uma coisa muito da hora, ela é muito interessante, tá? A gente vai aprender, não é um semi-cheat, tá? Mas como que você vai do nível 47 para o 58 relativamente rápido? Eu vou ensinar vocês agora. O que a gente vai ter? Aqui é aquele negócio que a gente viu que acha dungeon, tá? Acha masmor. E muita gente fica jogando aqui, coloca Random Classic Dungeon, aí você pode cair em qualquer uma. No nível 47 até 58 especificamente, você tem esta dungeon aqui, a Blackrock Depths. A primeira, Detention Block, ok? É a primeira, é a primeira que aparece. O que você vai fazer? Você vai colocar Find Group, tá? E você vai ficar fazendo essa dungeon até o 58. E aí você fala, Ricardo, por que até 58? E eu vou explicar o porquê. Olha o que a gente vai fazer na dungeon, ó. Aí, aqui no começo, o que você vai fazer, tá? O que você vai fazer? Você vai chegar aqui nesse negócio, você vai clicar no botão direito e você vai clicar na primeira opção. A primeira opção, não importa se é inglês ou português, é a primeira opção, tá? Aqui, quando você está nível baixo, é muito, você tem que tomar muito cuidado com as pessoas do ladinho, tá? Então o que você vai fazer? Você vai passar aqui do canto. Guys, you see. Vamos fazer agora, a primeira vez você faz com calma, tá? Porque o grupo não necessariamente sabe fazer. E você precisa de todo mundo aqui. Tá, vamos esperar. Então o que você vai fazer? A gente vai pular aqui embaixo, e aqui embaixo já estão os dois últimos bosses dessa dungeon. Então você vai acabar a dungeon e fazer de novo. Resumindo é isso, você vai pular, você vai matar os dois bosses e fazer de novo. E dependendo, dá para você acabar isso aqui em menos de um minuto. E quando você acaba a dungeon... Quando você acabar a dungeon, você recebe o XP da dungeon, que é aqui, tipo, 30 mil de XP. Então você recebe 30 mil de XP a cada, tipo... Então o que eu vou fazer? Eu vou pular aqui bem no cantinho, tá? E cair. Maravilha. E aqui vai ser um pouco tenso, porque a gente acabou de chegar no nível 47. Então o que vai acontecer? A gente vai fazer isso aqui lentinho, não lento, lentinho. Então, por exemplo, esse boss aqui, a gente vai puxar ele aqui para trás. Só que o que acontece? No nível 50, mais ou menos, e se você tiver Heerloom? Você também tem essa, né? Se você tiver os Heerloom da vida, você pode chamar os dois bosses juntos ao mesmo tempo. E eu vou explicar como que você faz isso também. Não sei se aqui vai dar para fazer. E aqui a gente está tankando para ver se a gente faz um pouquinho mais rápido. Certo? Ó, está vendo? Um boss da dungeon já foi. Acabou. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer este caminho aqui, que eu vou explicar. Só que o que acontece? Este caminho aqui é muito interessante, porque o boss, ele começa a dungeon aqui onde eu estou. Exatamente aqui onde eu estou. Tá? Então o que vai acontecer? Se eu começar a dungeon e eu pular para baixo... Tipo, se você tem um Rogue, um Hunter, qualquer pessoa que vai rápido, você pular para baixo... Você consegue fazer... Você consegue chamar os dois, o boss, em menos de... É... Sei lá. O Lama, eu vou tentar fazer... Eu vou avisar o grupo, tá? Para a próxima... Ah, esse é o boss. Ó, está vendo? Esse é o boss. Ok? Super tranquilo, né? A gente vai dar um negócio ali... A gente puxa esse bicho para cá. A gente quer puxar para cá. Vamos ajudar o healer um pouquinho. Ok? Porque não tem necessidade da gente não ajudar. Cancelar o Joe. E aí eu vou tentar a próxima vez... Fazer um pouco mais rápido. Ok. Tá, vamos tentar perguntar para as pessoas para ver se a gente... E aí, agora a gente não está vendo? Acabou o XP, você já ganhou. Olha o quão rápido a gente fez a dungeon. E você, com o grupo, se você tiver com pessoas conhecidas... Você consegue fazer isso super rápido. Você só tem que tomar cuidado no começo. No começo, para não chamar as outras pessoas logo no início. Porque como você está nível baixo, você chama os mobs que são nível mais alto, sabe? Então, é só isso. Então, a gente acabou uma dungeon. Você vem aqui. Eu não consigo usar... Pronto, usei o negócio. Dá a volta. Pula aqui para baixo. E olha o boss ali. Vou tentar puxar o boss. Puxei o boss. Aqui, pronto. Agora vai ser um pouco complicado. Ai. Ai, ai, ai. Eu preciso de rage. Pronto. Preciso um pouco de rage, pronto. Não, foi muito. Vamos tentar de novo. É... Está vendo que foi rápido demais. Vamos ver se as pessoas conseguem sobreviver até eu voltar. Tá? Porque eu estou nível baixo ainda. E eu não estou com rirloom. Então, talvez não fosse a melhor ideia chamar todo mundo. Mas o grupo ali está de boa. Tá? Eles estão... Olha lá. Está vendo que eles... Aí. Pronto. Tranquilo, tranquilo. Pronto. Piro. Isso. E agora a gente chama esse boss aqui. E lembrando que a gente sempre vai trazer esse bicho para trás. Porque ele empurra as pessoas para o final. Para a lava. Tá? Não pode ficar de costas para a lava com esse boss aqui. Tá? E é isso. Não tem problema nenhum. Eu estava sem meu outro cooldown defensivo. Tipo, é isso. Tá? A gente vai tentar fazer de novo. Do jeito rápido. E aí, está vendo? Acabou. Você coloca a dungeon. E agora a gente tem mais um cooldown defensivo. Que é... Esse aqui que dá para aguentar. Está vendo? Isso aqui é de blacksmith. Eu vou pegar. Isso aqui eu já tenho. Tranquilaço. E está vendo que a gente vai colocar na dungeon de novo. Cara, é isso. Então você faz isso repetidamente até os 58. Olha. É 47 a 57. Então você pode ficar entrando... Yup. Então, tipo... As pessoas não estão... Aí. Está vendo? É assim que eu quero... É assim que dá para fazer. Você sai correndo. Agora. Vou tentar de novo. Porque agora a gente tem cooldown defensivo. Então vai. Pulou aqui. Vem aqui para trás. Pula aqui. E... Não. Não vai dar agora. Não vai dar agora. Não. Ele... Está vendo que eu fui lento demais. Por quê? Quando tem uma pessoa... Que tem uma internet relativamente melhor que o tanque. Tipo... Ou um computador melhor que o meu. E... Consegue... Chegar primeiro. O dungeon começa de acordo... A dungeon começa de acordo com a pessoa que entra primeiro. Não fui eu no caso. Tá? Então eu não consegui pegar ele. É... Tão rápido. Foi uma pena não conseguir. Tá? Mas vocês viram que da outra vez conseguimos. Então tranquilo. É só ficar repetindo. Aí. Está vendo que ele empurra para trás? Maravilha. Mais um item. Agora a gente não conseguiu. A gente vai lá. Mas olha o quão rápido você faz. E aí você consegue. Se você tiver um recrute à frente. Se tiver alguma coisa assim. Você consegue fazer tipo umas 4 ou 5 dungeons. Você já está no nível... É... Já está no nível 58. Então você vai daqui. Para outland. Assim. Tranquilo. Sabe? O boss está ali. E aí. Por isso que a gente não faz quest. A gente não faz nada nessa dungeon. A gente só mata esses dois bichinhos constantemente. Para fazer esse... De novo. Esse cheat. Tá? Não sei se é a Blizzard Kiss. Que isso acontecesse. Mas... É uma coisa que vocês podem usar para ganhar nível mais rápido. Certo? Está vendo? Quão rápido vai o XP. E é o seguinte. Você faz tão rápido. Eventualmente você vai fazer tão rápido. Que você não pode passar do limite de 10 dungeons. Por 1 hora. O limite é 1 hora. Você pode fazer só 10 dungeons nessa 1 hora. É... Então você faz 10 dungeons. Depois você pode voltar a fazer quest. Depois mais 10 dungeons. Então você... Pelo menos... Em 1 hora. Às vezes. Até 2. Você chega no 58. Tranquilo, né? Vamos ligar o relógio. Para ver quanto... Quanto a gente consegue fazer na hora que a gente entrar na dungeon. Ó. Ligou. Não sei se eu vou conseguir pegar aquele cara lá atrás. Porque eu estou... Super, super longe. Vamos chamar esse de ou. Agora eu vou conseguir chamar ele. Tá? Consegui chamar. Vamos usar o cooldown defensivo. Tá? Isso. Vamos ajudar o healer aqui. E agora a gente vai colocar esses de ou. Bem no canto. Tá? Bem aqui no canto. Ai. Ai. Isso. Por que a gente colocou ele no canto? Porque a gente quer. Dar loss nos bichinhos. E de novo. Tá vendo que a gente vai ganhando nível. E vai mudando. Vai ficando bem mais fácil. Tipo. Vai ficando mais simples a dungeon. A gente já está com o agro desses dois. A gente vai chamando o boss do fogo. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Eu acabei de... Eu liguei o relógio na hora que a gente entrou na dungeon. Vocês viram. Não posso cair aqui atrás. Isso que a gente está sem uma pessoa. Tá vendo que o Hunter não... Não sabe exatamente o que tem que fazer. Porque ele é novo no grupo. Então tá aí. Um minuto e vinte e três em uma dungeon. Certo? Gostaram? Vocês podem fazer isso até o cinquenta e oito tranquilamente. Certo? Eu vou deixar aqui acelerando alguma coisa assim. Mas tá aqui. Um minuto e vinte e três. Exato. E dá pra fazer mais rápido, tá? Vi gente fazendo mais rápido já. Com o Heardum. Tranquilo. E com cinco pessoas. Lembrando. Certo? Então é isso. O que vocês acharam disso aí? Eu vou deixar esse... Esse vai ser um vídeo relativamente rápido. Porque eu vou... O próximo vai ser sobre Outland. E sobre outras coisas. Mas eu queria mostrar pra vocês como vocês conseguem ganhar nível mais rápido. Certo? Gente. Hoje eu vou falar sobre uma coisa que... Vocês vão ouvir por muito tempo. E eu vou falar por muito tempo. Tá? Então vocês tem que ficar preparados. Porque isso aqui é uma das coisas mais importantes dentro do World of Warcraft. Que muita gente não sabe a diferença. Tá? A gente vai fazer... A gente vai descobrir a diferença entre single target. Um alvo. Então no caso um alvo aqui. Então vou colocar uma caveirinha aqui. Um alvo. Entre AOE. Que é Area of Effect. Ou seja. Muitas pessoas. Então por exemplo. Aquele grupo de Lio. Eu tô vendo? Tem tipo... Três... Cinco dames juntos. E multi-target. É uma diferença... Esse negócio é escroto. Não é melhor. Aqui. Eu vou manter a câmera um pouquinho mais perto agora. Pronto. Então pronto. Vamos manter ela aqui. Então qual é a diferença disso? Vamos só focar nesses três por agora. Tá? Eu não vou falar especificamente do paladino. E não vou falar o que é certo e o que é errado agora. Mas eu quero que vocês aprendam a diferença. Pra vocês começarem a ver a diferença. Principalmente no DPS de vocês. Seja o heal. Ou seja você tankando. Tanto faz. É pra você entender essa diferença. O que é o single target? Single target é quando você tem um alvo. Primário. Então normalmente um boss de hide. Você vem aqui. Tá? Lembre sempre de bater atrás do boss de hide. Se você é melee. E você bate nele. Tá? Tá tranquilo. Você vai fazer sua rotaçãozinha muito bonitinha aqui. Tá tranquilo. Beleza. Ok? Esse é o single target. O que é o AOE? Normalmente as pessoas só acham que existe um ao outro. Então eu como paladino. Em vez do crusader strike. Que é meu ataque single target. Que bate em uma pessoa. Eu tenho um ataque AOE. Que é o hammer of the righteous. Então no momento que eu clico. Eu vou bater. No alvo. E. Eu bato em todo mundo. Em oito jardas. Deste alvo. Isso é AOE. Tá? Eu estou mirando no bicho. Para ter setecentos bilhões. Eu vou bater em setecentos bilhões. Contanto que estejam nessas oito jardas. E o que é multi-target? Multi-target. Às vezes. Quando você tem. Por exemplo. Dois boss de hide. Tá? Dois boss de hide. Você não vai bater. A sua rotação AOE. Não. Você vai bater só multi-target. Então eu vou fazer uma. Bem precária aqui. Nesses dois dames. Aqui. Nível 85. O que que seria. E eu vou bater. Não. Vou bater de costas. Bater aqui depois né. Vai que o pessoal fala. Não. Eu vou bater de frente. Mas lembrando que é para bater de costas quando você é melee. Ok? É sempre para bater de costas. O que que seria isso? Tá vendo que quando eu bato. Fica. Um debuff. Na pessoa aqui. Eu sou paladino. Eu tenho esse selo. Que eu estaco 5 vezes. Tá vendo? Estacou 5 vezes. Tá aqui ó. Se eu jogar de novo. Ele vai recolocar essas 5 vezes. A minha rotação. Multi-target. Seria colocar esse selo. Em mais de um alvo. Tá vendo? Eu bato nessa pessoa. Coloco o selo. 5 stacks. E eu volto para esse aqui. Então o meu. O meu. Eu tenho. Eu estou mantendo 2 alvos. Certo? Com o meu selo. Que estaca 5 vezes. Agora. Eu não consigo manter esse selo. Em 15 pessoas. Porque toda vez que eu vou mudando. Eu coloco 5. Mudo. O do primeiro vai cair. Certo? Então é uma coisa que eu. Como um paladino retribution. Eu preciso saber disso. Ok? Que eu tenho selo. Como também tem um selo. Que bate em AOE. Que eu não vou usar para single target. Que não é. A minha rotação single target. O que que é? E o seal of the righteous. Toda vez que eu. Uso ele. Eu bato num alvo. No momento que eu bater nele. O selo vai dar dano instantâneo. Em todo o alvo em volta. Só que. Aí ó. Tá vendo? 3 hits. Bateu aqui também. Ah não. Bateu o ratinho. Bateu o coelho. Coitado do coelho. Tá vendo? 2 hits. Então eu tô batendo nele. E o selo tá batendo nele. E no outro. Só que em questão de dano. Ele é muito mais fraco. Ele dá 1400 de dano. Sendo que o outro. Dá 1600. E estaca 5 vezes. Certo? Então por exemplo. Esse é o meu selo ao E. Agora. Ricardo. Quando eu uso. É com 3? Com 4? Com 5? Eu não vou entrar em agora. Na rotação por exemplo. Do paladino retribuxo. Tá? Eu não vou entrar nisso agora. Mas eu preciso que vocês entendam que. Bater em 2 alvos. E bater em 6 alvos. Dependendo da sua classe. É diferente. Dependendo da sua classe. A sua classe. Tá batendo em 3. Ela tá com o DPS maior dela. Você tem que achar aí. Dentro da sua classe. Dentro da sua classe. Qual e onde é a sua situação melhor. Ok? Onde? Vou dar um exemplo. Warrior Arms. A situação de 2 alvos. Porque ele bate em 1. E o Sweeping Starks bate no lado. Monkey Wind Walk. É o Monkey DPS. São 3 alvos. Tá? É. Normalmente a gente separa entre. 1, 2, 3. 4 e 5 mais. Tá? Porque muitas classes com 4. Abaixo do DPS. Então o que acontece? Por que é bom saber disso? Porque numa situação de raid. Que você tem 3 alvos. Tá? Digamos que sejam 4 boss. Tá? Digamos que realmente. Digamos que sejam 4 boss. Existe uma batalha. Que são 4 boss constantemente. Digamos que existe essa batalha. Tá? O que você vai fazer? Você vai bater nos 4? Não. Você vai descobrir. Da onde. Primeiro fora a mecânica. Digamos fora a mecânica do boss. Você vai pegar. Onde o meu personagem é melhor. Onde eu bato mais. São com 3 alvos. Porra. Eu vou focar. E você vai bater. Porque você vai tirar o melhor do seu personagem. E você vai dar pra sua raid. Tá? Então lembrando. Que existe uma grande diferença entre single target. Multi target. E. Isso. Que é o AOR. Tá? Isso. É uma grande diferença. E aos poucos. Existem sites que podem te ajudar. E eu também vou falar disso. De cada personagem depois. Mas o importante é você ir descobrindo aonde o seu personagem é melhor. Pra você ir tirar. E dar pra sua raid. Pro seu grupo de dungeon. Aonde você pode bater mais. Certo? Então é muita diferença. Entre single target. Multi target. E AOR. Ok? E aí depois a gente vai explorar os outros. Que é o single target. E multi target. Flexível. Que é um boss. Que aparece em Hades. Tá? Tem normalmente um boss de raid. Que aparece em Hades. Só que eles tem pouco life. Então não adianta você fazer sua rotação inteira. Você tem que aprender a se modificar. Pra bater numa pessoa com menos vida. Certo? Então isso a gente vai falar um pouco mais grande. Que é um pouco mais complexo. Mas lembrando. Existem diferentes. Entre single. Multi. E AOR. Certo? Então é isso. Eu sou o Cadão. Eu fico por aqui. Até a próxima. E... Falou! 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 Falou!